Ai meu Deus, sai pra mim, sai pra mim Gente, pera, pera que eu tô passando mal Tô aqui dando uma olhadinha nesse contrato, aproveitando e tomando o meu bang aqui ó Frozen Rosé Esse aqui é gostoso, tá geladinho, meu Deus do céu, geladinho é muito bom, sério Eu sei que muitos de vocês tem curiosidade pra tomar um bang E é muito simples, só aí no primeiro link da descrição vai sair lá no site da bang E vai ter todos os sabores de bang Aqui eu tenho limo drop, pina colada, Frozen Rosé, tenho alguns sabores aqui Mas lá no site tem vários sabores E quando você tiver lá pra fazer a compra, usa meu código de desconto que é esse aqui ó, João10 Segue a bang no Instagram e segue o CEO da bang também Que eles postam várias coisas legais e é nóis, tamo junto Valeu bang Continua assistindo o vídeo aí que eu vou continuar tomando meu bang, é nóis Oi gente, esse aqui é o vlog do nada, um vídeo aqui Porque assim, eu não sei se esse vídeo vai pro ar, na real, só eu não sei mesmo E assim gente, tô aqui em casa, na Debe, sozinha, tô aqui no meu banheiro Oi Tô aqui no banheiro porque assim, o João foi lá pra São Miguel E eu fiquei por conta que eu tinha que fazer uns negócios, tipo estudar Enfim, eu fiquei aqui porque ele falou que não ia demorar muito Tipo assim, São Miguel é uma hora mais ou menos aqui da Debe Enfim, vamos pro assunto Eu tava deitada assim, vendo o TikTok do nada e escutei um barulho Mas como eu tava com o TikTok alto, eu falei, ah, deve ser coisa da minha cabeça, do vídeo, não sei Daí eu coloquei o vídeo de novo pra ver se era coisa da minha cabeça Tipo, não, não, tipo assim, não, não, Júlio, eu tô me enrolando toda porque eu tô realmente com medo Eu não sei se é coisa da minha cabeça, eu vi um barulho, eu não sei se do que era o barulho, estou aí na rua Faço a mínima ideia, mas foi meio que na escada, sei lá, foi aqui em cima E eu tô no outro quarto dessa vez, eu não tô naquele outro E, enfim, eu ouvi um barulho e eu decidi gravar porque, sei lá, eu me sinto que eu tenho... Eu me sinto com mais gente quando eu tô gravando, tipo, me sinto com companhia, tipo vocês, entendeu? E eu prefiro gravar do que ficar sozinha, assim, com medo, sozinha, eu prefiro compartilhar meus medos com vocês Mas, enfim, eu tô aqui sozinha e, como disse o João, tá lá em São Paulo E é isso, não tem... Nossa, a gente tá me bolando inteiro porque eu tô com muito medo E eu não sei o que falar, eu tô com medo de sair do quarto Sabe o que é o pior? O quarto que eu tô vendo tem luz A luz queimou de tanto que ficaram colocando a luz errada Queimou a luz, então eu vou ter que ficar meio que na área do banheiro ou pular pra fora Não vou conseguir ficar dentro do quarto Mas, enfim, cadê meu celular? Eu preciso falar com o João Nossa, eu perdi meu celular, real Não sei onde tá meu celular Vou sair aqui na sacada pra vocês verem Medo Ai, que susto, Deus Ai, ai, a porta fechou Que susto, socorro Ai, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a Debbie Olha, gente, na câmera parece que tá super de dia, parece que tá claro Mas, enfim, olha, gente, lá tá a led do escritório Tem ninguém lá, por acaso E eu tô com muito medo Nossa, parece que tá super de dia, socorro Mas, enfim, gente, só vim mostrar pra vocês como é que tá aqui a situação Pra vocês verem que tá, tá, dá medo, entendeu? E eu tô aqui na sacada do quarto que eu tô E eu vou sair pra dar uma olhadinha, né? Pela casa Porque, assim, gente, eu vou contar direito pra vocês o que aconteceu Eu tava aqui no quarto, vindo tiktok Daí eu falei assim Daí tá, vi tiktok, eu vi barulho E bem nessa que eu vi barulho Eu falei assim Ah, vou descer pra comer E daí eu lembrei que eu tinha ouvido um barulho Daí eu falei Não, não vou mais não Mas, tipo, eu tô com fome, entendeu? Porque eu fico no celular, eu esqueço de comer Então, eu preciso comer Então, eu vou ter aqui de qualquer jeito Com barulho, sem barulho Com monstro, sem monstro Vou ter que descer pra comer alguma coisa, né? E é isso Eu também tô aqui com as cachorrinhas Ó, tá a Vitória comigo E a Babi, vem aqui, Babi Dá oi Oi Enfim, gente, eu vou descer agora Procurar meu celular, na real, né? Eu não sei nem onde tá meu celular Acho que eu deixei no quarto do lado Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês Aqui Não tem ninguém, ó O carro do João não tá na garagem também, ó Pra vocês não acharem que eu tô criando o FIC O João não tá em casa Nenhum carro, nenhum carro, nenhum carro E é literalmente isso Eu tô sozinha e eu preciso achar meu celular aqui Porque eu deixei aqui nesse quarto, eu acho Bom, galera, achei meu celular Eu tô aqui com ele E eu vou descer lá na cozinha agora Eu tô com o celular Pra qualquer coisa eu ligar pra alguém Não sei E eu tô com medo, então Por enquanto, o que é melhor É que eu não vi ainda nenhum barulho aqui nessa porta Porque quando essa porta começar a fazer barulho Normalmente é a mulher de branco Então, o bom é que ela ainda não fez barulho Só a escada mesmo Que, não sei o que pode ser Eu só sei que eu tô com super medo Gente, vocês ouviram? Vocês ouviram alguma... Gente, eu tô ouvindo barulho nessa porta aqui Gente, eu tô super ouvindo barulho nessa porta Assim mesmo Ai, eu vou trancar ela Ai, que medo Eu odeio essa porta Nossa, por mim essa porta nem deveria existir Eu odeio ela Medo, eu odeio ela Eu odeio, eu odeio, eu odeio Enfim, é... Eba Gente, olha isso Ó, aqui tá a câmera Aqui tá a câmera Eu tô fazendo barulho ali do nada, tipo Do nada fazendo barulho Credo? Enfim, vou comer alguma coisa, né? Eu não sei o que eu vou comer Na verdade, eu não tô com muita muita fome, né? Gente, eu não falei pra vocês que a câmera tava fazendo aquele barulho Então, olha só, pera Deixa eu chegar perto A câmera parou de fazer o barulho Ó, zero barulho Tava fazendo barulho ali E começou a piscar Agora não tá mais piscando Só porque eu fui gravar Mas, tipo assim, tava piscando E parou de fazer o barulho E começou a piscar sozinha E... Do nada, assim Só porque eu tô sozinha em casa Começa a dar esses piti Que eu tenho o maior medo de câmera Não sei Pra mim, sempre é um hacker Mas, enfim Eu tô bebendo leite Agora eu vou pegar meu celular aqui E vou subir pro quarto Juro, eu fiz tudo isso correndo Porque eu tava com muito medo Mas não houve nenhum barulho, graças a Deus E agora eu vou subir pro quarto E é isso Vem aqui correndo, mó medo Mano, não é possível Não é possível Não é possível Ai meu Deus Sai pra piscar daqui Gente Pera Pera que eu tô passando mal Pera, pera Ai, pera, pera Tô passando mal, Juna Gente Vocês escutaram quando eu tava subindo na escada Amassou alguma coisa E depois caiu alguma coisa Não sei se eu era a cozinha Na sala Ai, meu Deus Quase deixei meu coração cair Eu vou mandar uma mensagem pro João Perguntando se ele vai demorar Que horas ele vai vir Porque eu não tô nem louca de dormir aqui sozinha Oi, João, tudo bem? João, que horas você vai vir? Porque assim, eu tô com mal medo aqui Eu ouvi um barulho estranho E eu tô gravando também, tá? Porque eu tô com medo Então vem logo, por favor Nossa, gente Eu tô com muito medo agora Porque assim Eu tinha achado que era coisa da minha cabeça Mas agora Eu tenho quase certeza Que não foi coisa da minha cabeça Eu tô achando que realmente escutei E se você também escutou Ou viu alguma coisa Viu alguma coisa Deixem nos comentários pra mim Não achar que eu sou louca Meu, eu vou chegar daqui uma hora mais ou menos Uma hora, uma hora e pouquinho, tá? Mas por que que aconteceu? Tá não Mas eu tô lhe falando aí Daqui um Eu vou tentar ir mais rápido Mas eu acho que daqui uma horinha eu tô aí Meu Deus E agora? Eu não vou conseguir ficar uma hora aqui Gente, eu tô agora muito em choque Que ele vai vir daqui uma hora Porque eu não vou conseguir ficar uma hora sozinha aqui Se eu ouvir mais barulho Nossa, que medo Que ódio Gente, entrei correndo Ai, meu Deus Até estourou, pera Entrei correndo aqui na banheira Que é onde o lugar tem louco É, eu tava lá no quarto E eu ouvi mais um barulho Só que dessa vez eu vim na porta branca Onde a mulher de branco fica Vocês já sabem qual é a porta, né? É aquela perto da escada Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Caso vocês não lembrem Ó, gente, aquela porta ali, ó Aquela porta ali é que eu ouvi o barulho E eu vou entrar agora Não sou nem louca de ficar ali fora E agora eu não sei se é a mulher de branca Anônimo Não sei Mas eu acho que é a mulher de branco Porque é ela que fica mexendo naquela porta Eu já entreguei a porta da varanda também Caso seja o anônimo E o João me respondeu, olha Maria, eu tô a sete minutos de casa Daqui a pouco eu tô chegando Como vocês viram, já passou um bom tempo Porque ele falou que ia vir daqui uma hora Eu, tipo, fiquei bastante tempo aqui E eu não tinha ouvido nada Só, tipo, uns barulhos na escada Mas, né Mas enfim, ele falou que já tá perto E eu vou descer lá pra esperar ele Porque ele mandou esse áudio já faz uns três minutos Então ele tá mais perto ainda Eu vou descer lá na sala E eu vou ir com vocês Gente, eu acho que o João chegou Nossa, eu tô com muito medo Meu Deus, cadê ele? João? João? Mano, eu tô com muito medo Corre Eu tô com muito medo Eu não sei se é anônimo, mulher de branco Eu tô até gravando Você tá faz tempo sozinha Mas você viu alguma coisa? Ou não? Eu ouvi muito barulho Nossa, eu não sei se eu vi gente Se eu ouvi barulho Mano, eu nunca mais vou deixar a Maria sozinha em casa Eu não sei se é anônimo, mulher de branco Porque, tipo assim Se eu deixo a Maria sozinha em casa Aparece um anônimo E um coringa, por exemplo Ferrou? Nossa, eu sou tudo Vou ser sozinha Mano, eu nunca mais deixo a Maria sozinha em casa Mano, quer saber? Tá só nós dois Eu acabei de chegar Vamos subir Ficar no quarto Já era Isso tá doido Tchau 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 Tchau